o referendo. Foi feito o referendo, a população disse não e esse dispositivo, o artigo 35, não entrou em vigor. Perfeito. É isso que tem que ser feito. Previsão em lei, decreto legislativo, consulta popular. No caso vertente, não aconteceu isso. Peço desculpa ao senador Sérgio Petecão, repito, porque sou simpático à causa dele. Não se trata disso. Mas o fato é, foi feita uma lei, a lei entrou em vigor e aí fizemos um decreto legislativo. Totalmente equivocado. Passou pelas duas casas, como ele disse. Por quê? Porque ele já não dava mais para fazer o referendo de algo que estava vigendo. O referendo é uma consulta para se perguntar, vai viger ou não vai viger daquela lei ou daquele determinado dispositivo. Fez-se a posteriori. E a população foi à praça, foi às ruas, votou e disse, sou contra. Qual é o efeito disso? O efeito para fim de referenda nenhum, porque juridicamente isso não é viável. Agora, isso pode ser entendido como um plebiscito para se revogar a lei que está vigendo, que eu acho que é o melhor entendimento. Quer dizer, a população lá já disse que não quer essa lei. Essa lei não pode ser revogada dessa forma. Está aqui o presidente da Ordem dos Advogados, que não pode falar nada, porque é convidado apenas. Mas, certamente, após essa discussão, se nós ousarmos aprovar esse parecer, imediatamente ele vai entrar com a ação direta em responsabilidade. Vossa Excelência, me permite uma parte? Com o maior prazer. Sim, e absolutamente concordando com o que o senador Demóstres disse, penso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que nós todos aqui sejamos favoráveis, ao menos em tese, à mudança dessa lei. Nós não podemos mudar horários estaduais tendo em conta a programação de televisão, horário que novela entra, que jogo de futebol. Eu não quero saber de novela, eu não quero saber de jogo de futebol. Aqui nós temos que decidir conforme diz a Constituição da República. E o único caminho que existe aí é o revelado pelo senador Demóstres. Só um projeto de lei, e nós da CCJ poderíamos e temos legitimidade para isso... Podemos votar até de forma terminativa, está aqui o líder do governo, podemos assumir esse compromisso, daqui a 10 dias nós aprovamos aqui esse... Então, só para concluir, eu vou votar com o senador Petax, lamentando profundamente, e acho que ele também lamenta, porque no mérito também deseja ele votar, esse receito consultar da população. Não há dúvida, nossa posição será a da população do Acre. Agora, se nós tomarmos aqui uma medida que não é jurídica, o que vai acontecer? Nós vamos retardar esse processo. A ordem vai entrar com a ação direta de constitucionalidade. Olha, eu gostaria, sinceramente, eu até gostaria de poder fazer isso, revogar uma lei por decreto legislativo. Nós reunimos aqui, preterimos definitivamente a autoridade do presidente da República e, muito bem, mas também isso é um ato complexo, senhor presidente. Então, de sorte que, lamentando não poder votar no mérito com vossa excelência... Vossa excelência tem inteira razão nas suas argumentações, mas juridicamente o caminho não é esse. Juridicamente, só resta o arquivamento desse procedimento, mandar para a mesa, como a CCJ respondendo, que a solução é a apresentação de um projeto de lei que, se houver boa vontade de todos, podemos assinar em conjunto e o governo pode até, o presidente da Casa pode determinar que seja terminativo na CCJ, no prazo mais exíguo possível, tem o carnaval no meio, mas acredito que em 15 dias nós entregaremos essa tarefa à Câmara, que também não se furtará em atender o desejo da...